Salve, salve, tropa Opa, já vou tocar aquela musiquinha, né? Como sempre, moço Calma, amor, tem pra todos, não, já Ajoelha dessa música, pelo amor de Deus Luquinhas Beach Magrão Rave Essa aqui é bom Então salve, tropa Galera que tá chegando aí, tropa Já deixa aquele likezão insano, tá ligado? Aí, tropa, passa no meu YouTube Deixa o likezão insano lá, por favor Deixa o likezão insano, se inscreve lá, tá ligado? Dá uma forcinha pra nós Ixi, mano, olha o cara É mal gemado, tropa, vou mudar a sua atenção pra ele Sou interesseiro também, viu? Acho que não Vai aceita Não aceitou não, tropa Tô triste Tá bom, tropa, vamos que vamos Que dale, que dale Logo no CS Rank, então, tropa Opa, ele mandou com o vídeo de novo, tropa Ele mandou com o vídeo de novo X1 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 Não posso falar Não é X1 X1 E não tem um sal Que burrito aí, deixa eu mostrar Tem um sal, tropa, tem um sal aí O burrito me chamou de boot, mas eu tranca a comida Onde tem um sal Não é O que deu nois A gente tem um sal Onde 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 tem um sal Ele mandou com a dica Onde tem um sal Fala aí no chat aí, quem tá assistindo A boa bunda desses caras aqui Vou entrar na laje da putinha Esses caras no começo Cabral então, vamos Cabral Cabral Bom dia a todos e bom Halloween A todos vocês, tá bom? Feliz Halloween Tropa Vou trocar de skin, mano Que eu não troquei de skin ontem Quando eu finalizei a live, eu não troquei Na verdade, eu não finalizei a live, né? O celular descarregou Nossa, eu fiquei puto, Tropa Tropa, vai me desculpando Que hoje eu tô meio ruimzinho, mano Que meu Deus, tá tudo dolorido, Tropa, de ontem Porque quando eu jogo Começo a jogar sério Eu começo a usar muito O músculo do dedo, sabe? É, uso mais o músculo do dedo Aí ele vai abrindo Fechando, nossa, Tropa Começa a ficar com Dolorido, sabe? Aí eu não consigo mexer muito bem Cara, me mata as Tropa, pelo amor de Deus Ixi, manca pra todo lado também, né, Tropa? Meu Deus Nossa Mas, cara, não, mas esse meu like, Tropa Rapaz, cara, é bom, Tropa Nossa, eu nunca fui de M4A1 no CS De M4A1, Tropa Eu nunca fui de M4A1 no CS Você já foi? Nunca fui, Tropa Vamos lá Vamos lá É Ela é assim Vamos aqui, dale, dale, dale Vai ter um ali Ixi Cara, ela tá de top, Sofia Eita, porra Top Samami que fez 5 Ai, ai, ai Ai Mano, tá lagando demais Nossa, não sei por que na buia Laga pra cacete, mano Não, vou finalizar a live na buia, Tropa Vou fazer mais na buia, não Laga muito na buia? Olha isso Não consigo fazer nada, Tropa Vou finalizar a live na buia Vou começar lá no outro aplicativo, Tropa Então, você só pode ver minha live no YouTube, viu? Oi O YouTube é isso aqui, Tropa Oi, viu? Tiro HBS Eu não consegui tacar o link, Tropa Não consegui tacar o link na live Tá dando erro que não sei o que Que o link é inválido Qualquer coisa assim, Tropa Mas nada a ver, tá ligado? Nada a ver Eu vou finalizar a live na buia Vou começar lá no YouTube, tá, Tropa? Passa lá no YouTube